Bom, a gente tem uma cena com cinco atores, né, dois, quatro, seis atores e numa mesa com movimentação de entra e sai, né? Vários eixos, dois eixos principais assim e vários cortes no meio. Pois é, todos os atores estão com microfone sem fio e eu tenho dois microfones aéreos que estão no boom. Agora é uma matemática complicada, porque eu tô com sete canais gravados mais dois pra mixdown, quer dizer, eu tenho nove canais gravados ao todo pra sete microfones. É uma cena complexa e difícil, né? Ainda tem o vento, ainda tem movimentação dos atores, o chão faz barulho, tem que cobrir com carpete. É uma mecânica bem difícil essa daí, mas tá rolando.